Eu só vou beber mais de outra manhã, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais de outra manhã, eu vou parar, eu vou parar Só ver uma fecheira que a galera me chama Tenho dois abelidos, vim nos pede pela casa, eu quero me batizar, eu vou dar um aniversário E a deixar de beber no teu corpo pra beber, mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar Só mais um dia amanhã, não dá, não dá, não dá, não dá, mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar Só mais um dia amanhã, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Já fiz uma promessinha de me ajudar, eu só vou beber mais de outra manhã, eu vou parar Já fiz uma promessinha de me ajudar, eu só vou beber mais de outra manhã, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais de outra manhã, eu vou parar, eu vou parar